Bom, nós estamos no Museu da Paz, que ele funciona anexo à sede da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, a antiga estação do trem, que foi inaugurada em 1943. E nós temos aqui a presença da professora de Joinville, que nos vai relatar sobre a importância de trazer os alunos para conhecer o acervo museológico. Beatriz Degue Krause. Beatriz Degue Krause, representando a escola do bairro Vila Nova. O que é que lhe trouxe a Jaraguá do Sul hoje, neste espaço de cultura e memória? Bom, nós estávamos trabalhando sobre as guerras, já trabalhamos a Primeira Guerra Mundial, falamos do Holocausto e agora a Segunda Guerra Mundial. E a importância de nossos alunos então visualizarem, enfim, todo o acervo aqui de Jaraguá do Sul, mostrando os uniformes, as armas utilizadas e principalmente resgatar essa história das pessoas que moram na nossa região. Parece uma coisa tão distante para eles quando se fala dos livros didáticos, ah, como aconteceu, o que aconteceu. E aqui ainda moram os sobreviventes que participaram da Segunda Grande Guerra Mundial e eu acho maravilhoso esse projeto de nós podermos visitar um lugar que guarda ainda todas essas lembranças e recordações de uma época muito triste da história do Brasil, da história do mundo. Então, nossos alunos vêm para a gente resgatar, então, a participação desses sobreviventes na região. Listo, qual é o curso e qual é a unidade escolar? Nós estamos representando hoje, então, a Escola Municipal Kalimberkmeyer. Estou trazendo os alunos de nonos anos, nono A, nono B e nono C, né, para cá. Listo. Você já fez uma série de considerações e contextualização. Muito bem. O que de Jaraguá do Sul, o que o governo desta cidade deve fazer em relação a este patrimônio museológico para que ele sirva de referência pedagógica para as unidades escolares? Preservar. Eu acho que a preservação do lugar é fundamental para que os alunos possam vir e resgatar essa história. Então, é a partir da preservação que a gente volta no tempo e a gente pode ver os objetos, as coisas que estão aí e o que foi vivido no tempo da guerra. Certo. Em relação aos sub-temas afins, então, quando você fala das guerras que permeiaram o século XX, você tem uma noção de que a violência ainda está institucionalizada. né, quais são os temas correlatos que vocês vinculam a essa temática como temas multidisciplinares? Nós trabalhamos em várias disciplinas, né, trabalhamos inclusive com desenhos, com cartazes, né, falando da violência urbana, a violência no trânsito, a violência familiar muitas vezes também, né, então, está tudo relacionado ao tema da guerra, né, a violência no nosso dia, a violência com os jovens, a violência com os idosos, né, então, a gente trabalha muito essa questão na escola. Correto. Uma questão importante, a metodologia, após a visita ou retorno à escola, qual será a técnica, o método empregado para que seja visualizado e materializado esta viagem ao Museu da Paz, um antigo expedicionário de Jaraguá do Sul? Bom, esse projeto já está sendo desenvolvido há praticamente um mês, talvez um pouco mais, então, os alunos vieram hoje aqui com todo um roteiro de pesquisa. Então, estudamos sobre essas guerras e eles sabem o que pesquisar, o que ver, né, e a partir da criatividade deles formarão equipes e trabalharão. O que realmente uma guerra significa na vida da pessoa? E eu, como professora de história, eu penso assim, a gente trabalha a guerra, a gente sabe que elas ocorreram, né, porque a história é isso, você saber, você estudar, ter o conhecimento. Mas o que eu quero realmente é saber, é mostrar aos meus alunos que essas guerras, elas sirvam de lição na vida deles e que, na verdade, eles sejam capazes de construir um mundo muito melhor, longe das guerras, né, um mundo de paz e harmonia e de amor. Então, professora Beatriz, a gente agradece a presença sua, dos alunos, a direção da escola, que abraça um programa de paz e que engloba toda a unidade escolar e os temas multidisciplinares. Obrigado. Ok, obrigada a você também, a oportunidade de estarmos aqui, então, nesse lugar. Eu até comentei com os meus alunos, preciso registrar, quando eu era mais jovem, né, quando eu era criança, na verdade, meus pais me traziam essa ferroviária. Eu já andei de trem, liturina, né, e vinha de Joinville para cá, então, com a liturina e desembarcava, né, nessa estação. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, então.